. . . . . . . . E aí Mas também os camaradas, eu fiz o dia no livro Não, não filma não, pate sua foto Porque senão A bateria não vai dar? Oi princesinha Como tudo Ela não quer soltar a rédea não, soltei a rédea, tirei a rédea da mão dela, tirou sobraram. Eu conheço a mão. 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 Olha a minha aranha. Não pode chegar perto do pé não. Não, porque o Thiago... Desculpa. Desculpa, mas deixa ela cair! Tchau! Oi? Ela quer dirigir. Olha aqui ó. Olha! Você tá bom demais? Ela quer dirigir, ó. Agora sim! Você quer dirigir? Vai! Olha aqui ó! Cuidado aí. Olha aqui ó! Abertura